J Mais ABC, oferecimento COPE, perto da sua casa, próximo de você. Pio Vida Saúde, promovendo saúde, prevenindo você. Construindo e reformando é Matel. Grupo Avante, uma empresa com ética e respeito ao cliente. Câmara de São Caetano aprova contas do ex-prefeito Paulo Pinheiro. Santo André realiza integração ao programa Meu Emprego. E ainda, confira a terceira reportagem especial da série Anjos da Cidade. Alaíde Damo coloca ex-aliado de Átila Jacomucci na Secretaria de Saúde. Em agenda, em Diadema, Skaff acredita na aprovação da reforma da Previdência antes do recesso da Câmara. E mais, EMTU descarta a possibilidade de linha que atenda alunos da UF e ABC. Quarta-feira, 5 de junho de 2019. Outono brasileiro. A partir de agora, está no ar mais uma edição do J Mais ABC. Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos à edição desta quarta-feira do J Mais ABC. Hoje, nós abrimos o editorial falando novamente sobre a cidade de São Caetano do Sul. Ontem, aqui no J Mais, a gente comentou o que estava ocorrendo, a votação na Câmara Municipal da cidade. E os vereadores aprovaram as contas do ex-prefeito Paulo Pinheiro. A decisão abre caminho jurídico para que o democrata possa participar da eleição do ano que vem. Nós vamos conferir mais detalhes na reportagem do Vinícius Pazzini. Câmara de São Caetano aprova as contas do ex-prefeito Paulo Pinheiro. Foram 16 votos contra o parecer do Tribunal de Contas do Estado, que recomendou a rejeição do balancete. Dois decidiram-se pela manoseição da avaliação do corte, Eduardo Pazic e o Biratão Figueiredo. E houve um ausente, que foi o César Olívia. O TCE questionou a prestação de contas do exercício de 2014, segundo o ano de gestão de Pinheiro. Contestou, por exemplo, a ausência da aplicação total do recurso do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da educação e alta despesa com o pessoal, uma vez que englobou os gastos com as terceirizadas, TB Serviços e Fundação da ABC. Chamou atenção a mudança de voto da vereadora Sueli Nogueira, integrante da Comissão de Finanças da Casa, que analisa as contas dos prefeitos. A MD Bista voltou para rejeitar o balanço de Pinheiro, juntamente com Eduardo Vidoski e o Biratão Figueiredo. Desta vez, ela opinou pela absolvição do democrata. 16 dos 19 vereadores da Câmara Municipal de São Caetano do Sul aprovaram as contas do ex-prefeito. Vamos acompanhar agora um vídeo que foi gravado lá na Câmara Municipal. Feito a aprovação final, tiramos um ausente, uma abstenção, dois votos a favor do parecer, 16 votos contrários ao parecer, atingindo a maioria de dois textos de voz especial. O parecer, ele é rejeitado. Dessa maneira, as contas relativas ao exercício de 2014, elas ficam aprovadas por essa Casa Legislativa. Peço que publicasse o decreto legislativo, oficisse ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ao Tribunal de Contas da União, ao seu prefeito municipal e ao ex-prefeito municipal. A decisão da Casa era esperada, principalmente pelo comportamento de Pinheiro nos últimos anos. Sem fazer qualquer tipo de crítica, mais forte à gestão de José Auríquio Júnior, que conta com o apoio da maioria dos vereadores, Auríquio negou qualquer participação nessa situação. É, e Pinheiro é um dos principais nomes cotados para a disputa do comando do Palácio da Cerâmica no próximo ano, ao lado do próprio José Auríquio. Ainda falando da região do Grande ABC, mas agora sobre a cidade de Santo André. Ontem foi lançado o programa Meu Emprego, que promete aumentar a taxa de emprego na cidade. Confira na reportagem de Matias Galdi. O programa Meu Emprego é uma plataforma digital que reúne todas as iniciativas gratuitas de qualificação profissional realizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. O sistema, além de unificar as qualificações profissionais, também disponibiliza a opção para registro de cursos pelas prefeituras paulistas, a fim de atender às demandas atuais do mercado de trabalho. Os cursos, com duração de até 100 horas, são promovidos pelo Estado de São Paulo em parceria com os municípios, por meio do Centro Paula Souza e de outras organizações. Com o programa, o número de vagas de qualificação foi ampliado em 25% em todo o Estado, passando de 103 mil para 130 mil vagas. O objetivo do Meu Emprego é gerar um milhão de empregos em quatro anos. É, e para confirmar, lembrando sempre que Santo André está integrada na iniciativa. Agora, um recado muito importante. Olha só, nós estamos no outono e a temperatura começa a ficar mais fria nessa época do ano, não é verdade? E ficamos preocupados com as pessoas que, infelizmente, não têm um cobertor ou não têm um agasalho para enfrentar esse frio. E olha que ação maravilhosa que a Prefeitura de São Bernardo do Campo, como ela faz, aliás, todos os anos, iniciou, que é a campanha do agasalho. E no ano de 2019, lógico, claro, evidente, não poderia ser diferente. E preparamos um recado bem especial, com todo carinho, para você que quer participar desta campanha. Agora, um recado muito importante. Todos os anos, chega aquela época de fazer a nossa parte para levar um pouco de conforto e esperança para quem vive nas ruas. São homens, mulheres, idosos e crianças que, às vezes, gente, não têm um cobertor, uma manta, uma roupa mais quente para enfrentar o frio. Por isso, peço a quem puder que participe da campanha do agasalho de São Bernardo do Campo. Doe as roupas em bom estado que você não usa mais, como, por exemplo, casacos, malhas, camisas, sapatos, tênis, gorros, luvas, meias e cobertores. Faça sua doação no Paço Municipal, nas unidades de saúde, escolas municipais e demais pontos restados no site www.saobernardo.sp.gov.br. Campanha do Agasalho 2019. Uma iniciativa do Fundo Social de Solidariedade e da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Pronto, está dado o recado, então. Então, se você quiser participar desta ação social tão importante, tão bonita para a nossa cidade, você já sabe agora como participar. Lembrando que vamos doar coisas em bom estado. E vamos pensar que são pessoas que vão usar as roupas e agasalhos doados. Então, colabore, por favor. Você estará fazendo uma maravilhosa ação junto com a Prefeitura de São Bernardo do Campo. E dando continuidade ao editorial de hoje, nós vamos destacar os principais fatos e notícias que movimentaram as cidades do ABC nesta quarta-feira. Hora do nosso giro de notícias. Vamos às principais manchetes de hoje. A escola Zilda Gomes dos Reis Almeida, no bairro Bela Vista, em Diadema, foi alvo de ladrões na madrugada de segunda. Os bandidos invadiram a unidade e roubaram merenda, fios de iluminação e até utensílios da cozinha. Cozinha, brincadeira, ao menos uma turma do primeiro ano do ensino fundamental não teve aula essa semana, porque a sala está sem luz. As merendas foram respostas e repostas provisoriamente com itens de outras unidades. Segundo a comunidade, o mato cresce sem controle e toma as calçadas do local há aproximadamente seis meses. Já o asfalto é irregular e cheio de buracos por conta do tráfego constante de veículos pesados na rua. E ainda, um homem de aproximadamente 40 anos caiu na linha do trem na Estação Prefeito Saladino, em Santo André. Isso por volta das oito horas de hoje. O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, ainda com vida, e transferido para o Centro Hospitalar Municipal de Santo André. Estarão abertas até 28 de junho as inscrições para os vestibulares de segundo semestre de 2019 da Fundação Santo André, nas modalidades agendado e tradicional. As inscrições são gratuitas e devem ser efetuadas exclusivamente via internet. Os candidatos poderão apresentar a nota do Enem para cálculo da nota classificatória ao processo seletivo e, nesse caso, estarão dispensados das provas. E, para encerrar, os moradores do Grande ABC, que foram atingidos pelas chuvas de 10 e 11 de março, que deixaram rastro de destruição e 10 mortos, têm até semana que vem para solicitar o saque das contas do FGTS nas agências da Caixa. O acesso ao recurso está liberado em todas as cidades da região para os moradores que foram cadastrados pelas prefeituras. Munícipes de Santo André, São Bernardo, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires podem solicitar o resgate até o dia 12. Para os moradores de São Caetano e Rio Grande da Serra, o prazo é até dia 13 de junho. Muito bem, esse foi o nosso giro de notícias de hoje. E você pode conferir muito mais em nosso portal parceiro da TV Mais, que é o n7.abc.br. Uma fonte, digo sempre, inesgotável de informações. Acesse e confira. Já em Mauá, a prefeita Alaí de Damo colocou o ex-aliado de Átila Jacomucci, Davi Ramalho, no comando da Secretaria de Saúde. Nós vamos conferir os detalhes na reportagem da Fernanda Fernandes. David Ramalho assume a secretaria a partir de hoje. Na gestão de Átila, foi secretária de Junto de Governo e era considerado responsável por contratos que eram assinados na época. Além disso, também era braço direito do ex-secretário de Governo e de Transportes, João Gaspar, que foi preso após suspeitas de corrupção. O destino de Zutim, responsável pela Secretaria de Saúde antes de Ramalho, não foi divulgado. É, e durante sua passagem pela gestão de Átila Jacomucci, Ramalho era considerado como o principal responsável por contratos que eram assinados na gestão. Além de ser braço direito do ex-secretário de Governo e de Transportes, João Gaspar, que foi afastado após ser preso por duas oportunidades, depois de suspeitas de corrupção, no comando do passo. É realmente uma situação muito ruim para a cidade de Mauá. O principal aliado do ex-prefeito está novamente assumindo um cargo na cidade. Agora nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, você vai conferir os seguintes assuntos em destaque. A terceira reportagem especial da série Anjos da Cidade, que está imperdível, muito bem feita. E olhem só, em agenda e diadema, escape acredita na aprovação da reforma da Previdência antes do recesso da Câmara. Nós voltamos em instantes com a segunda parte do J Mais ABC desta quarta-feira. Não saia daí, não. Pronto, já estamos de volta com a segunda parte do J Mais ABC. E olhem só, hoje tem a terceira parte da matéria Anjos da Cidade. Ontem, você acompanhou a segunda, e esta série de reportagens vai até sexta-feira. Então, não perca. Bom, agora mudando de assunto, em agenda e diadema, escape acredita na aprovação da reforma da Previdência antes do recesso da Câmara. Nós vamos conferir mais detalhes na reportagem do Vinícius Pazzini. O presidente do Fiesp e do Ciesp, Paulo Skaff, participou hoje do encontro denominado Diálogo pelo Brasil, que debateu com empresários da região as conjunturas políticas e econômicas, as reformas da Previdência e Tributária, além de outros assuntos. O debate ocorreu na sede do Ciesp, em diadema. Skaff não esconde ser a favor da reforma da Previdência, que é debatida no Congresso Nacional. Skaff destacou a importância da aprovação da reforma. Mas isso vai repercutir, só no médio e longo prazo, eu vou dizer a vocês que não é uma verdade. Por quê? Porque a realidade é que a reforma da Previdência é importante, mas ela foi muito mais importante, ela foi mais famosa. Se falou tanto dela que todo mundo já via a reforma da Previdência como a salvação nacional. O que significa isso? Significa que ela sendo aprovada, eu estava dizendo no início que a economia é expectativa. Então, como houve uma expectativa de talvez não ser aprovada, houve uma expectativa de talvez ser aprovada uma reforma fraca. Então, e como a gente está com desemprego, a economia caiu. Por quê? O consumo caiu. Quem está desempregado, está travado. Quem está empregado e tem segurança, quem perdeu o emprego, pode ter o consumo. O empresário que tem investimento e vê que tem riscos das coisas com ele, ele trava o investimento. A economia trava. No momento que cria-se uma expectativa positiva, destrava. Destrava o consumo, destrava o investimento. E a monciosidade da nossa produção é de 30%. Então, eu quero dizer com isso que a aprovação da reforma da Previdência, imediatamente ela vai criar um optimismo, uma expectativa positiva. Tão famosa que ela ficou. Ela vai criar uma expectativa positiva até maior e ter um efeito verdadeiro dela. Skaff também disse que o presidente da República, Jair Bolsonaro, estará na Fiesp dia 11 de junho. É, e é bom notar que no evento também estavam presentes diversos empresários aqui da região do Grande ABC. Agora sim, chegou a hora e estamos exibindo desde segunda matéria especial para que você possa acompanhar um conteúdo diferente. Hoje é a terceira reportagem especial do SAMU. A nossa equipe de jornalismo acompanhou durante alguns dias este trabalho simplesmente maravilhoso. São realmente anjos que buscam ajudar aquelas pessoas em perigo, que estão sofrendo alguma doença ou então que precisam de cuidados médicos com urgência urgentíssimas. Nós vamos acompanhar, repito, mais um Anjos da Cidade. Confira mais uma ocorrência com o Lucas Berks. Tem que virar aqui. Dá um gato aqui. E não pense você que o trabalho tem fim. Nossa equipe havia acabado de retornar à base operacional. O telefone tocou e aqui estamos nós. Após aproximadamente 10 minutos de deslocamento, a nossa equipe chega ao local. Enfermeiro e motorista já conversaram durante o caminho e prepararam ambulância para descarregar da forma mais rápida possível. Ao chegar no local, os primeiros procedimentos são realizados. É de extrema importância realizar a consulta básica, aferir a pressão, batimentos cardíacos, respiração. Logo após, removê-la da residência, após ser constatada a necessidade de um hospital. Tchau. 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 91 anos de idade não é para qualquer um. O cuidado da equipe é extremamente alto. Aliás, não podemos causar um outro problema. O cuidado da equipe é extremamente alto. Nesse exato momento, os profissionais do SAMU retiram a senhora de sua residência, a colocam no veículo de resgate e irão conduzi-la ao hospital mais próximo. Após informar a central operacional qual a situação do paciente, é verificado qual o hospital possui as condições de recebê-lo. E aí, somos encaminhados. Nesse exato momento, após aproximadamente 10 minutos de deslocamento, a nossa equipe chegou ao hospital da mulher, onde a senhora será encaminhada, atendida e posteriormente liberada. A equipe da Bravo 5 recebeu um chamado da regulação, onde o caso seria uma enterorragia vaginal, uma senhorinha de 91 anos, a mesma consciente e orientada, hipertensa. Chegando ao local, a equipe verificou o sinal evitai da mesma, mantendo os sinais evitais estáveis. A equipe embarcou a mesma em VTR. Interessante o bastidor, né? E nós vamos acompanhar a quarta parte desta reportagem amanhã. E claro, você pode também ver junto com a gente matéria de seus capítulos anteriores no nosso site Parceiro da TV Mais. Está tudo lá. Eu estou falando do n7.abc.br. Ah, é um portal onde você encontra muito, mas muito conteúdo mesmo. Olha, tem esporte, tem política, tem economia, tem culinária, notícias do ABC, que é muito importante para nós, do mundo. www.n7.abc.br. Esse é um portal de comunicação parceiro aqui da TV Mais. Tá bom? É muito importante. Você vai encontrar muito conteúdo dentro desse portal, inclusive matérias especiais como essa. Portanto, acesse e confira. Mudando novamente de assunto, olha que medida legal. As crianças da escola Neuza Bassetto tiveram hoje a apresentação de uma peça infantil durante o período de aula. E mais do que isso, Pedro Pedrinho Zoinho terá uma tradução em Libras para as crianças com deficiência auditiva. O espetáculo ocorreu em São Bernardo do Campo. A instituição é conhecida por trabalhar com alunos com problemas de audição e, por conta disso, a própria Companhia Metrópole de Teatro pensou em adaptar a peça para todas as crianças. O espetáculo falou sobre a vida de Pedrinho, que é um garoto estudioso e, devido a isso, sofre com piadas e brincadeiras dos companheiros de sala. Por também ser um menino preocupado com o meio ambiente, Pedrinho acaba salvando um colega de classe de um incêndio. Olha lá! E consegue o respeito e a admiração de todos. Encerrando esse segundo bloco, nós vamos para mais um rápido intervalo. A seguir, você vai conferir. EMTU descarta a possibilidade de linha que atenda alunos da Universidade Federal do ABC. E mão a receberá o programa Cidade Legal. É claro que também tem a nossa tradicional coluna esportiva. Lógico, o J Mais volta em instantes com as notícias finais de hoje. Portanto, fique firme aí. Estamos de volta com a parte final do J Mais ABC. E hoje a semana está bem fria, hein, gente? Não é não? Olha, vai ser difícil mudar, viu? Nós vamos para a previsão do tempo de amanhã. Vamos ver como é que fica. Quinta-feira em toda a região. A previsão para esta quinta é a seguinte. Santo André, Ribeirão Pires, Mauá e Rio Grande da Serra terão máxima de 20 graus, com 11 de mínima. Enquanto São Paulo, São Bernardo, São Caetano e Diadema ficam entre 21 e 11 graus. Vocês viram lá a mínima em toda a região, 11 graus. Agora, será que tem como esfriar mais? Eu espero que não. Agora nós vamos mudar de novo de assunto. Vamos falar de dicas. É, você precisa de um dinheiro fácil, rápido. Confira este recado, então. Boa noite, Dárcio. Boa noite, você que assiste o J Mais. Eu tenho um recado muito importante para você. Você que está no sufoco e com muitas contas para pagar e precisando de uma grana extra, faça um empréstimo consignado com o Paranabanco e tenha dinheiro na palma da mão rapidinho. Tá, mas qualquer pessoa pode fazer? Não. O empréstimo consignado é apenas para aposentados ou pensionistas do INSS, servidores públicos e profissionais das Forças Armadas e por isso tem taxas bem baixinhas. E temos uma super novidade. Além das lojas físicas, agora você também pode simular e contratar pela internet. Você que escolhe como quer fazer. Ligue agora mesmo para 0800 721 6060 ou contrate pelo site e receba o dinheiro na sua conta. Tudo fácil e sem sair de casa. É só acessar empréstimo.paranabanco.b.br. O Paranabanco tem 40 anos e é pioneiro em empréstimo consignado. Nele eu confio e você também pode confiar. Paranabanco. Dinheiro na palma da mão. Tá certo. Tá dado o recado então. Se o problema é dinheiro, não fique no sufoco não. Pegue o telefone e ligue para o Paranabanco e faça um empréstimo consignado e resolva de uma vez essa situação. Lembrando, Paranabanco, dinheiro na palma da sua mão. Olha isso aqui que eu vou falar. A empresa metropolitana de transportes urbanos estudava a possibilidade de contemplar uma linha que passasse pelo campus da Universidade Federal do ABC. Confira na reportagem da Fernanda Fernandes. A linha intermunicipal substituiria o fretado fornecido pela universidade, mas a possibilidade foi descartada após seis meses de análise. Já os estudantes sofrem com as regras do fretado, com a capacidade de 44 passageiros sentados e sem a possibilidade de viajar em pé. Assim, precisam enfrentar filas para ir para suas casas. A MTU descartou a sugestão na alteração de seis linhas que já existem, em especial a linha 432, que passa mais próximo da UFABC. De acordo com a MTU, cerca de 60% dos alunos moram em cidades da região metropolitana e utilizam a linha 10 Turquesa. A MTU também afirma que a solução não atende às necessidades. É, e na tentativa de pacificar a situação, foi protocolado um requerimento solicitando que a MTU explique por que a demanda não pode ser atendida. E agora chegou a hora de falar de esportes no J Mais ABC. Vamos à nossa coluna esportiva de hoje. E quem traz as últimas informações esportivas é ele, o Lucas. Fala, Lucas! Fala, Dárcio! Muito boa noite a você, muito boa noite também a você de casa. Pois é, Dárcio, meio de semana de Copa do Brasil. Vamos dar uma olhadinha nos confrontos envolvendo as equipes paulistas nesta competição. Ontem, o Corinthians foi a campo no estádio do Maracanã e não conseguiu a classificação para a próxima fase do torneio. Perdeu pelo placar de 1 a 0. Já o Santos, essa noite, daqui a pouquinho, às 20 horas, recebe na Vila Belmiro a equipe do Atlético Mineiro. Vale lembrar que o primeiro jogo lá em Minas Gerais terminou empatado em 0 a 0. O empate leva a decisão para os pênaltis. A vitória classifica o vencedor. Agora, por falar em Copa do Brasil, vamos dar uma rápida olhadinha em como foi o gol do Flamengo diante da equipe do Corinthians. Rodrigo Caio, aos 86 minutos no tempo somado, marcou para a equipe do Flamengo. O bandeira de prontidão levantou o seu instrumento de trabalho. A irregularidade foi marcada, mas quase cinco minutos se passaram e o árbitro da partida validou o gol. Mas calma, torcedor corintiano, porque para muitos, esta foi a melhor partida do Corinthians no ano, na temporada de 2019. Daqui a pouquinho, quem vai falar muito mais sobre isso é justamente o grande Roberto Gozzi, que vem com o Esporte Mais, às 19 horas. Darcio, um grande abraço. Outro abraço. Olha que informação importante essa que você falou, da apresentação do Corinthians. Foi muito boa, mas infelizmente não deu. O governador João Doria e os secretários de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido e de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, assinaram 73 contratos com municípios do interior e do litoral paulista para investimentos em ações ambientais. Os recursos provenientes do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, no total de R$ 35 milhões, serão distribuídos entre 36 prefeituras e 25 instituições. Os empreendimentos foram indicados pelos comitês de bacias hidrográficas e abrangem projetos e obras de saneamento, como controle de perdas nas redes, drenagem, afastamento e tratamento de afluentes, revisão de planos municipais de saneamento básico também, canalização de cursos d'água, criação de parque linear em área urbana, estudos e obras para controle de erosão, olha quanta coisa, projetos de educação ambiental e ainda ações regionais com foco no meio ambiente. Para acessar o apoio financeiro do FEIDRO, os interessados devem elaborar um projeto compatível com os programas e as prioridades dos planos de recursos hídricos, além de receber indicação dos comitês de bacias hidrográficas e aprovação técnica dos agentes técnicos da FEIDRO. No total, foram formados 54 contratos com instituições municipais, 12 com sociedade civil e 2 com instituições estaduais. E antes de encerrarmos o J Mais ABC de hoje, uma última notícia. Vem aí a 18ª Meia Maratona de Santo André. Vamos conferir! Vem aí a 18ª Meia Maratona de Santo André. Em sua 18ª edição, a corrida promete ser um dos maiores eventos esportivos do ABC. Uma das principais meias maratonas do calendário de corridas de rua nacional, com circuito que passa pelas principais vias de Santo André, cruzando toda a cidade. Além das corridas de 5, 10 e 21 quilômetros, a Meia Maratona ainda contará com provas infantis. É um evento para toda a família. Inscrições até o dia 23 de junho. Não perca! E olhem só, todo corredor que participar do evento como pagante em 2018, deve validar sua inscrição no site minhasinscrições.com.br até esse domingo aqui, dia 9. Isso para poder participar de forma gratuita da edição de 2019. É um evento para toda a família, não resta dúvida. As inscrições vão até o dia 23 de junho. Não percam! Muito bem, com todas essas notícias, o J Mais ABC desta quarta-feira, 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, vai ficando por aqui. Se você quiser rever a edição de hoje, você já sabe. Confira as reprises nos seguintes horários. A primeira, à meia-noite e meia. E a segunda, às seis e meia da manhã, já da quinta-feira. Para quem acorda cedo, claro. Mais notícias sobre o Brasil e o mundo, e principalmente daqui da região do ABC, você confere em nosso portal parceiro da TV Mais, o já famoso n7.abc.br. Ah, curta também a nossa página no Facebook, TV Mais ABC, simples assim. Tenham todos um bom final de noite. Próxima edição do J Mais ABC, amanhã, quinta, a partir das seis da tarde, em ponto. Uma boa noite, obrigado pelo carinho e sua sintonia. E aceitem os nossos respeitos. Transcrição e Legendas Pedro Negri